Um olhar sereno Sobre mim está Uma voz suave A me ensinar O rumo a seguir Pra onde ir Ó Imaculada És a Mãe de Deus Eu que tão pequeno Peço intercessão Mãe vem me ajudar Quero mudar Quando não tenho aonde ir O próprio Deus me faz lembrar Que o lugar do meu refúgio É o teu colo Onde eu posso me deitar E ser amado Com ternura me abraças E me acordes E mesmo que eu tenha Andado longe Ó Mãe Eu volto a ti Um olhar sereno Sobre mim está Uma voz suave A me ensinar O rumo a seguir Pra onde ir Ó Imaculada És a Mãe de Deus És a Mãe de Deus Eu que tão pequeno Peço intercessão Mãe vem me ajudar Eu quero mudar Quando não tenho aonde ir O próprio Deus me faz lembrar Que o lugar do meu refúgio É o teu colo Onde eu posso me deitar E ser amado Com ternura me abraças E me acordes E mesmo que eu tenha Andado longe Ó Mãe Eu volto a ti Quando não tenho aonde ir O próprio Deus me faz lembrar Que o lugar do meu refúgio É o teu colo Onde eu posso me deitar E ser amado Com ternura me abraças E me acordes E mesmo que eu tenha Andado longe Ó Mãe O lugar do meu refúgio É o teu colo Onde eu posso me deitar E ser amado Com ternura me abraças E me acordes E mesmo que eu tenha Andado longe Ó Mãe Eu volto a ti E me acordes Onde eu posso me deitar E limpa E mescенно Onde eu posso me deitar Obrigado.